E a segunda semana, o Conselho Combatentes da Libertação Nacional assomou o primeiro-ministro, onde decide fazer o ex-Museum Timor Timor, com o Arte Moris Comoro, onde oferece para o Conselho Combatentes da Libertação Nacional atuar o serviço. Também foi o Conselho Combatentes que estabelece, mas deve ser o que faz o próprio atuar o serviço. O diretor Arte Moris, Fliuato, está na Béria Teten, pronto coopera o governo, mas precisa criar condição para o Sira, para o Sira continuar a atividade Arte. Presidente da administração, Conselho Combatentes da Libertação Nacional, mas que o primeiro-ministro oferece a honra Fátima, mas o Conselho é em decisão do governo, mas o governo decide a atuar o grupo Arte Moris Sira, para o Fátima. Durante o grupo Arte Moris Sira e Fátima, se refere, e o documento legal não oferece o Sira terras a propriedade. No fato, Arte Moris usa a atividade Arte, desde Tine, Rijunruatolo, e o Inloro, no Halaonatine, Sanulu, Ressingito. No total membro, Arte Moris está na hora, e o Muto nem nulo. Abraão Amoral, Tito Livio, Zemen.